Vamo lá, no geral, top 3, não vai, top 5, vamo fazer top 5 Pain e Loud com certeza, né, Loud em primeiro Loud, Pain, Fúria A Fúria pra mim só melhorou um pouco E em fase regular os caras são deuses, então eu acho que eles chegam até mais fortes aí Loud, Fúria, Pain, Zahed, mano A comunicação mudando Começo de split pra mim é quem tem dedo, tá ligado? Eu acho que a Los Grandes vai chegar bem porque o Lava, eu tô sentindo, vai chegar muito forte Então, Loud, Fúria, Pain, Los Grandes E Cipá É, fica com esse top 5 aí, vai Se bem que pra esse top 5 a Kaboom também tá bem É que eu não sei, mudança de jungle pode ser danosa O que vocês acham? Cage? Top 5? Pior que eu acho que a Cage, ela é um time muito forte aí pra ficar nessa linha dos playoffs, sabe? Eu acho que fora dos playoffs a Cage não fica Eu gostei, assim, das lineups, mano A galera pensou pra fazer Tirando a NTZ aqui que eu não gostei desses dois importes Que, né, eu preferi que os caras contratassem a IBR e tal Eu achei de boa E a minha Red, eu quero acreditar na Red porque tem a Red de Titã, mano É, eu vou botar a Red no top 5 Meu top 5 Loud, Fúria Tem É, Red E Blows Grandes Porque eu acho que o Lava vai chegar muito forte Tá Então é isso Fechou? Tchau 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 Tchau